Salve pessoal, tudo bom? A ideia de fazer esse vídeo aqui é a gente chamar vocês para 7, 8 da noite mais ou menos. Eu tá lançando um vídeo de respostas, beleza? Então você que tá assistindo esse vídeo aí e quiser mandar algumas perguntas, eu não gosto de fazer live. Por quê? Porque sempre entra gente que tumultu barato, pode entrar um bolsominio da vida aí e a gente perde a linha e manda esse cara pro inferno, né? Então como a meta é falar de cultura, de literatura, é falar de assuntos geralmente que eu não abordo também, tá? Como a parte minha nos cinemas, a parte da escrita dos roteiros, a parte da administração das coisas, tanto da porcovelha como da loja, sabe? Como as marcas que a gente tem em paralelo. Então a ideia é vocês fazendo essas perguntas aí, beleza? Que eu vou estar respondendo num vídeo às 8 da noite. Vou abrir as perguntas que tiverem aqui inscritas e aqui embaixo aqui, o pessoal que estiver aí embaixo aí perguntando, eu vou estar respondendo lá, beleza? Qualquer assunto que vocês quiserem, é só mandar aí. Também pretendo falar no vídeo de mais tarde agora, entre 7 e 8 da noite, falar da... Uma pena a morte do Luiz Alberto Mendes. Pra quem não conhece Luiz Alberto Mendes, um grande escritor que ficou preso muitos anos, mais de três décadas ele ficou preso, né? Ele entrou na cadeia, claro, não era escritor, acabou escrevendo dentro da cadeia, né? E fez muitos livros importantes, mas um especial é muito importante, a gente vai comentar aqui no canal também. E claro, passar pela morte do Rubem Fonseca, né, cara? Que é uma morte também, uma perda tremenda. Acho que com 93 anos de idade, agora o Rubem Fonseca acabou nos deixando, tá bom? Um grande contista, né, um grande escritor e a gente vai falar dele também aqui na... Não é live porque, como eu te falei, você abre pra live e começam as perguntas, uns caras tumultuando e tal, então tem... Bom, vocês sabem como que é, né, Rapa? Então eu vou gravar um vídeo respondendo as perguntas que vocês vão estar colocando aqui embaixo, beleza? Aproveita pra... De repente você tem uma questão aí. Fez, eu queria montar um pequeno negócio, como que eu faço? Fez, eu queria montar uma confecção. Qual o primeiro passo pra ter uma marca parecida com a da sua ou não, sabe? Você pode fazer a pergunta se quiser, perguntar sobre a editora também, sobre a Comic Zone, o que que nós estamos tramando. Claro que nós não vamos poder falar do novo lançamento, mas eu vou falar aí da estrutura da editora, o que vocês quiserem perguntar, tá bom? E também, quem quiser perguntar sobre as coisas da Selo Povo. Ou seja, todas as coisas que a gente faz, que a gente organiza aqui na Zona Sul de São Paulo, até sobre a ONG Interferência também, beleza? Você que fica à vontade aí. Manda sua pergunta, põe a pergunta aí embaixo aí, que às 7 horas, 8 horas da noite, eu tô gravando o vídeo respondendo essas perguntas aí, tá bom? Espero que seja uma coisa legal, que vocês curtam aí, dá uma curtida no canal, divulga o canal, porque o canal tá crescendo. Tô mal feliz e obrigado, que nós passamos de 30 mil. Lembra aqueles bolsominion que entraram e falavam, canalzinho inferior, canal não sei o quê, 5 mil pessoas, não sei o quê? E agora pararam de falar, né? Pararam, porque eles vão por números. Nós vamos por qualidade, eles vão por números. Beleza, rapa? Então é isso aí, ó. Se você quiser alguma pergunta sobre a Comic Zone, a editora que a gente tem, a Selo Povo, que é a editora de livros, né? Que edita meus trabalhos, principalmente de outros autores. Se você quiser perguntar sobre a Porco Ovelha, a empresa de bonecos, de brinquedos que a gente montou, né? Se quiser perguntar sobre a minha carreira, sobre a parte minha no cinema, que a gente tá escrevendo agora mais um roteiro. Então, o que você quiser, aproveita pra perguntar, porque nós estamos aí pra responder. Tá bom? Grande abraço, até mais tarde, até daqui a pouco. É nóis!